O Steam Packer, né, Sephiroth? O Steam Packer conseguiu passar por cima antes do Ghost. E, galera, aqui no canto superior esquerdo do mapa, então, galera, representando a raça Zerg e representando o Clutra Egg, nós temos o jogador azul, nós temos o jogador Ghost. E, nascendo aqui embaixo à direita do mapa Echo, nós temos o jogador terrano, de vermelho do New AT, o Steam Packer! Pois é, galera, o jogador, então, os dois jogadores aqui, a gente viu um bom jogo, quer dizer, o Sephiroth viu, porque eu estava olhando para outros lados, né, cara, mas a galera ali antes viu um bom jogo, com certeza, galera, dois jogadores mestres, dois brasileiros mestres, vale muito a pena destacar também, né, Sephiroth? Sim, os dois que conseguiram a sua promoção nesta temporada, que foi muito bom para a moral deles, isso só serve de incentivo para eles melhorarem cada vez mais, e isso a gente pode ver, o Steam Packer tomou uma pressão de uma abertura bastante agressiva do Ghost, que a intenção era justamente cancelar a expansão do Terrano, conseguiu, e o Steam Packer, apesar da desvantagem, ele conseguiu voltar para a partida, encaixou sua agressão e mandou muito bem. Então, é um jogo de qualquer um, né, cara? Com certeza, o jogo pode ser de qualquer um. Vamos lá, galera, vamos lá, galera, eu continuo vendo aqui que a gente pode estar tendo um pequeno problema, sim, de travamento, que pode ser por aqui, galera, a gente vai esperar mais um pouquinho, ver se o problema se resolve, se não se resolver, a gente tenta tomar as devidas atitudes, né, Sephiroth? Mas, normalmente, isso é algo que acontece em um jogo, depois já melhora, né? Exatamente. E a gente já tem a primeira diferença do jogo anterior, o Ghost, ele está indo para uma abertura bem, mas, entre aspas, gananciosa, que seria o padrão Zerg, ele bota a expansão, bota o fosso de desova, tira o gás, que é para tirar a velocidade do Zerg Nid, para não precisar se preocupar muito com os exterminadores mais além, ali pelos 5, 50, 6 minutos fica pronta a velocidade metabólica, justamente para conseguir rechaçar os exterminadores e apanhar os indiabrados fora da gosma, e o Steam Packer está indo para aquele primeiro exterminador, vai para a sua expansão natural bem mais tranquilo, porque não vem a agressão do Ghost, mas o Steam Packer já faz uma pequena adaptação, bota a central de comando dentro da base, que é para não sofrer aquele tipo de pressão. Exatamente, né, cara, ele fica bem mais tranquilo colocando essa central de comando dentro da base, não vai ser obrigado a cancelar, possivelmente, né, essa base, a não ser que aconteça algo muito estranho, mas até porque a estratégia do Ghost é uma estratégia tranquila, né, cara, não vai ser uma estratégia que vá forçar o jogador Steam Packer a ter que fazer algo de imediato. Tinha um trabalhador parado, mas esse trabalhador aqui parado é justamente para fazer essa fábrica, essa fábrica daqui a pouquinho, inclusive, deve tomar o lugar do quartel em cima desse reator, e aí começa a atirar indiabrados de parzinho, indiabrados de dois em dois, pode ser a estratégia aí do Steam Packer, né, Sephiroth? Sim, e agora a gente vai ver uma pequena diferença num jogo padrão Zang. O Ghost, ele já tem o gás para velocidade metabólica, geralmente a gente vê os jogadores pegarem cem de gás, retirar os trabalhadores para ter uma coleta de minérios maior, para poder produzir melhor as rainhas, para se proteger dos indiabrados, botar alguma coisa. O Ghost, ele resolveu manter os trabalhadores no gás, isso pode estar indicando uma pressão justamente de tatu-bomba, de duas bases por parte do Zerg, ou até uma agressão com baratas e tatu-bombas. Tem que ver que caminho o Ghost vai resolver trilhar, e olha só, o antro bem rápido para o Ghost, e isso não quer dizer boa coisa para o Steam Packer, não. Ele já fez o reconhecimento, isso é muito bom para o Terrano. Pois é, cara, olha só esse Exterminador aqui, Sephiroth já está passando pela base do jogador Zerg, já tem uma rainha dando uns pipocos por ali, mas o Exterminador vai conseguir fugir, foge também graças a esse degrauzinho aqui, que é feito especialmente para o Exterminador, esse degrau, mas ele consegue fugir. Enquanto isso, lá na base do jogador Terrano, o jogador Terrano vai tentando transformar sua base aqui num comando orbital, tem alguns Ergnidios pentelhando por ali, enchendo o saco, os Ergnidios já vão sendo fritados por aqueles Indiabrados, recebem ajuda do Exterminador, e agora sim eles fogem mais tranquilamente, fogem não, só um foge, e olha lá, agora sim ele consegue fugir, Sephiroth. Corre, galera! E a gente vê agora o Steam Packer indo para aquela mesma estratégia, ele está tirando a Albu Nave, ele vai fazer aquela agressão, não, ele reduziu bastante as coisas, não tirou um número muito grande de Indiabrados, não tem um número muito grande de soldados, então ele vai realmente para um jogo bem mais econômico, ele vai para tentar justamente tirar bastante soldado, e para uma agressão mais contida, para ver se consegue dar algum tipo de dano com esses Indiabrados, talvez Morcegos Infernais, e ele já está tirando o Laboratório Técnico para botar ali e tirar uma Voodoo, provavelmente. Se, Prof, eu estava mostrando para a galera enquanto falava aquele pináculo. É, Mutalisca de duas bases para o partido Ghost, aquele antro de bem cedo era justamente para isso, já tem os quatro gases, mas a agressão do Steam Packer vai chegar bem antes desse pináculo, fica pronto, e não tem muita defesa o jogador Ghost. Pois é, cara, vem com essa Albu Nave, vem se movimentando com uma Albu Nave pelo centro do mapa, uma Albu Nave cheia de soldados, esses soldados aqui vão ser dropados ali na frente, vamos ver se o Ghost já tem algum tipo de visão, não tem visão, mas está no limite da visão aqui o jogador Steam Packer, agora sim, vem para cima, tentou negar aquele tumor gosmento, vai tentar negar essas lagartas de espinhos, mas tem três rainhas aqui dando suporte, e agora uma camionada de Zergnidius não vai entrar por ali o jogador Terrano, mas ele vai pegar o atalho, Sefirov. É, ele resolveu fazer um drop justamente para tentar dar algum tipo de dano, porque nesse momento ele quer realmente subir sua tecnologia, ele viu que o Staleiro Sideral, a Voodoo não era uma boa estratégia, porque ele viu o antro bem cedo, vai matar alguns trabalhadores, já pegou dois, vai subir para casa, vai embora, porque ele não fez o reconhecimento do pináculo ainda, mas ele deve estar cheirando essas mutaliscas. Pois é, cara, olha só, ele estava por ali, conseguiu, estava em um ótimo posicionamento para lidar com aqueles links, o problema é justamente lidar com essas quatro rainhas que ele não tinha como lidar. Aqui na base o jogador Terrano já tem mais alguns quartéis, vai fazendo mais um quartel por aqui, então é muita coisa para o jogador Terrano, vai jogar um jogo extremamente biológico, ele que já começa os aprimoramentos dele, um de ataque, e vai fazendo o segundo polo de engenharia, enquanto isso o jogador Zerg vai tirando as primeiras mutaliscas, aliás, já está no ar com algumas dessas mutaliscas, e vai tirando mais algumas para tentar manter uma pressão no jogador Terrano, para tentar colocar, e agora o Terrano tem certeza, se não tinha, agora tem certeza se virou a fila pináculo. É, ele já está tirando bastante soldado, ele já posicionou as torres de mísseis para evitar um maior dano dessas mutaliscas, e vai ficar pronta bem na hora, não vai sofrer nenhum dano dessas mutaliscas, então o jogo vai ficar meio naquele 0x0, com uma pequena vantagem econômica para o lado do Steam Packer, justamente por causa dessas mulhos. Pois é, cara, vamos mostrar um pouquinho para a galera aqui como é que está o incoming, o Steam Packer agora está com mais ou menos 1.300, 1.350 de incoming, enquanto o adversário está na casa dos 1.250 aqui, então essa diferença aqui é em favor do jogador Terrano, a quantidade de trabalhadores é idêntica, apesar do Terrano ter um a mais, mas o Terrano tem as mulhos, que valem por seis trabalhadores cada uma, né? Sim, e agora o jogador Terrano já tem o Steam, a pesquisa de injeção de esteroides pronta, está subindo o número de quartéis para cinco, ele vai começar a adotar uma postura bem agressiva para cima do Zerg. Pois é, ele acabou cancelando um quartel ali. Ah, ele resolveu mudar de plano e vai botar a terceira central de comando. É, ele fez uma pequena mudança, está tranquilo pelo menos por enquanto, o jogador Steam Packer, ele tem um pouquinho menos de trabalhadores, mas ele tem as mulhos, como a gente comentou, vamos dar uma olhadinha de novo no encaminho ali, agora está praticamente parecido o Steam Packer, um pouquinho, um pitaquinho na frente só, mas é pouca coisa, três bases para o Zerg, óbvio que essas três bases aqui para o jogador Zerg, apesar do mesmo número de trabalhadores, né? O Zerg, ele consegue ter um aproveitamento melhor de trabalhadores, a gente vê aqui na base do Terrano 22 trabalhadores, enquanto o ideal seria um 16 apenas. E não tem nenhum tatu-bomba pronto, e essa agressão do Steam Packer justamente pela ausência de tatu-bomba vai ser muito forte. Pois é, vem para cima, a mutaliska é muito fraca contra os soldados, as mutaliscas vão tentando um novo ângulo, uma rainha aqui vai cair, caiu aquela rainha, ele avança um pouquinho com os morcegos infernais, veio para cima agora dos soldados, os soldados vieram para cima das rainhas, das rainhas, não das mutaliscas, as rainhas aqui vão tentando ajudar, uma rainha vai tentando ajudar nessa defesa, ainda tem alguns morcegos infernais, o jogador Zerg vem para a defesa, se reposiciona, aqui o jogador Terrano já não tem mais lings, também não tem mais ambunáveis, as mutaliscas vão conseguindo lidar aos pouquinhos, três trabalhadores mortos apenas para o jogador Zerg, uma boa defesa apesar da ausência de tatu-bomba, Sefirof. Sim, mas uma das coisas que o Gosto está pecando nesse jogo, ele não tem o ninho de tatu-bomba no chão ainda, ele esqueceu. Não tem o ninho de tatu-bomba, ele esqueceu, não, não... Muito simples a equação, né Sefirof, vai faltar coisa para a composição. Sim, daqui a pouco vai ter um número muito grande de soldado, que ele está produzindo de 4 quartéis, está subindo o número de quartéis e não vai dar conta. Pois é, olha só, já perdeu duas mutaliscas por ali, pode perder a terceira, não perdeu aquela terceira, vai fechar, pensei que ele ia fechar, agora sim, ele vai fechar aqui a porteira, vai derrubar, o que seria isso, Sefirof? É uma torre de... Eu sei o nome em inglês, eu não sei o nome em português. É uma cooling tower. Agora eu já não consigo mais ver. Mas olha só, cara, um suzerano por aqui, esse suzerano vai acabar se dando mal, vai acabar sendo morto por uma torre de mísseis. Caramba, suzerano ali, fail. Vamos ver, Sefirof, só torre de resfriamento. Isso. Só para passar essa informação importante. E o Ghost recém começou, recém começando os aprimoramentos, recém começando o ninho de tatu-bomba, o Steampacker fixando essa terceira base, ele pode subir o número de quartéis até para 8, para ter uma produção gigantesca. E, cara, ele está em uma posição muito favorável. E olha essas mutaliscas. Olha só, as mutaliscas vêm para cima, os soldados também vêm para cima para dar um suporte, tentou levar aquela torre de mísseis, não conseguiu, tinha trabalhadores consertando ela, então o Steampacker consegue se defender, já posiciona duas torres de mísseis, uma do ladinho da outra, tem uma terceira para cuidar daqueles... para cuidar... opa! para cuidar daqueles trabalhadores. Tinha um soldadinho incomodando a quarta base aqui, mas principalmente para o Steampacker, a perda desse soldado não foi nada, principalmente a informação para ele valeu muito mais, né? Sim, ele já tem a noção ali da quarta base do jogador Zerg. Ele pode... Ele está tirando os aprimoramentos, dois de ataque, dois de defesa. Assim que eles ficarem prontos, o jogador terrano vai ter uma janela de agressão muito forte, principalmente porque o Zerg não tem o um de corpo a corpo, nem de defesa. Então a vantagem de dano de defesa vai ser gigantesca. Pois é, Sephiroth, olha só, os dois jogadores vão se posicionando por aqui, muito soldado de um lado, muito Zerg Nidio do outro, as mutaliscas, elas estão aonde? Sephiroth, eu perdi as mutaliscas de posição... Estão natural, estão fora de posição, essa base pode cair, já vai posicionar algumas minas viúvas, não posicionou as minas, ainda é esperto, não faz fazer isso, as minas viúvas podem disparar nos parasitoides, não disparou nos parasitoides, conseguiu ali, o jogador terrano não perder essas minas, não perdeu o disparo das minas, uma rainha acabou sendo levada ali de tabela, ainda levou mais alguns tumores gosmentos, o jogador Zerg continua parado, não faz menção de defender. É, o jogador Zerg não está nem aí, ele vai partir para a troca de bases, ele está confiando na conexão de Tatus Bombas, mas eu não sei se é o suficiente. Pois é, cara, o jogador terrano vem para cima, tem alguns Tatus Bombas sendo morfados, é importante a gente ver que o jogador Zerg também faz um ataque com mutaliscas, vem para cima, olha só os soldados, vai explodindo o Tatu Bomba, explodiu aquelas minas viúvas, Sephiroth do céu, muito estrago, agora foi a vez dos Tatus Bombas serem míticos, Sephiroth, que estrago por ambos os lados ali, hein? Sim, mas o jogador terrano, ele tem uma recomposição ainda bastante forte em casa, e o jogador Zerg perdeu toda a sua economia. Olha só, o jogador terrano continua perseguindo agora aqueles trabalhadores, desistiu de perseguir os trabalhadores, vem para a expansão natural, tem uma rainha, duas rainhas por ali, o jogador Zerg resolve voltar, Sephiroth abandonou o ataque ali no jogador terrano, o jogador terrano tem minas viúvas posicionadas, elas já dispararam, a quantidade de zerguinídeos é muito grande, ele se posiciona para evitar o Surround, é muito, muito o exército do jogador Zerg, mas é um grande exército também do jogador terrano por ali, o quê daqui é que vai sobrar aquelas duas minas viúvas, e aquelas duas minas viúvas podem disparar, imagina se elas disparam nessas zerguinídeos, Sephiroth? Sim, sim, ia ser muito complicado, imagina, imagina, elas disparando agora, olha isso, Sephiroth, um, dois, muito zerguinídeo foi para o céu agora, 19 mortes somando as duas, caramba, Sephiroth, muita coisa, podia ter sido pior, mas foi, já foi um grande dano causado por essas meras duas minas viúvas, né? Sim, e o Stimpecker ainda tem um antiaéreo muito bom, ele tem uma soma de sete minas viúvas, bastante soldado, um Thor, então assim que ele marchar, esse Zerg está numa situação muito complicada. Pois é, o Zerg aqui numa situação difícil, olha só os dois exércitos aqui passando um do lado do outro, veio para cima com as mutaliscas, tem ali também algumas minas viúvas, tem que posicionar, os zerguinídeos vieram pelo lado errado, perdeu alguns zerguinídeos, basicamente agora o jogador Zerg tem mutaliscas, e é isso, Sephiroth. E é isso, não tem o auxílio de Tatu Bomba, não tem o auxílio de zerguinídeo, vai vir só nove Tatus Bombas, contra toda essa massa terrana. Pois é, olha o split das minas, cara. Cara, olha o posicionamento das minas, é um ótimo posicionamento, o jogador Zerg não pode tentar pegar a retaguarda do jogador Terrano, enquanto isso, o jogador Terrano consegue manter essa pressão no jogador Zerg, cadê o exército do Zerg? O exército do Zerg está aqui em cima, cara, está na expansão natural dele, jogador do Terrano no comando desse jogo, Sephiroth, muito difícil para o Ghost levar, hein? Sim, é uma, é uma mina-viúva para cada Tatu Bomba, o Steam Packer até foi generoso, deixou o ninho de Tatu Bomba vivo, os aprimoramentos rolando, mas olha só, vem para a agressão dessa, possível quarta base? Só vem para cima, vamos ver os disparos de minas-viúvas, não conseguiu, disparo de Tatu Bomba também foi muito bom, sobraram muitas minas-viúvas por aqui, disparo naquela Super Vigia, sobrou mina-viúva, não sobrou mina-viúva, mas olha o mar de soldados que tem por aqui para lidar com essas mutaliscas, soldado é muito bom contra a muta, veio para cima, os soldados vão lidando com alguns parasitoides, agora sim é muta contra soldado, tem o suporte dessas ambunaves, as mutaliscas vão conseguindo fazer um bom trabalho, o Sephiroth, mas não é o suficiente, é GG, é vitória do jogador Steam Packer, e o Steam Packer passa de fase. Steam Packer passa de fase, mandou muito bem agora o jogador Terrano, eliminou outro jogador.